É, estou de paz, eu reconheço Misturar de medo e desejo Aprodindo a tua coragem de me ligar Eu sei que só estava comentando A loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tudo bom e bagulho Tudo bem, mas a gente sempre vem entre mim De uma outra pessoa Só de paz, a tristeza, conversa Música 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 Música